Então rapaziada, seguindo essa leva aí de o que aconteceu com os atores aí das séries Nostálgica Hoje eu vim trazer o que aconteceu com o Greg, já é? Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no Insta, segue no Insta do canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e na descrição aí tem meu novo canal, fechou? Ativa o sininho pra receber todos os vídeos rapidão porque tem gente recebendo daqui uma semana rapaziada Confirma se tá ativo aí e no mais, todo dia às 7 horas tem vídeo Se não sai às 7, tem no horário das 7, das 7 até às 8 E aqui no primeiro link da descrição tem minha vaquinha Quem puder fortalecer aí pra nós buscar um PCzão novo, ajuda a nós lá porque vai ser foda Eu vou trazer uns vídeos muito mais cabulosos, fechou? Vamos dá-lhe e vamos descobrir aí o que aconteceu com o Greg O nome verdadeiro dele é Vicente Martela O papel de Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris é o papel mais famoso da carreira dele, obviamente Mas não só isso rapaziada, pra quem não sabe aí, ele foi a voz original do Phineas No clássico desenho lá, Phineas e Ferb Mas vamos desde o início aqui ó Em 2005 ele esteve no filme Gigolô na Europa Mas antes disso ele fez um papel recorrente lá no Guia Descodificado pra sobreviver à escola Daí então ele recebeu a chance de ser o Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris Acredito que não só pelo talento, mas também pela aparência dele né Porque ele é muito igual ao Greg verdadeiro Essa é a foto do Greg verdadeiro aí ó Do lado do Chris e do outro lado é o Caruso Que nem é muito parecido Dá pra ver que ele é bem magrinho, pá E esse daí é o Vicente Martela, o nosso Greg aí da ficção Toda vez que eu interagia com alguma garota o Greg achava que ela tava na minha Cris, me empresta um lápis Cara, ela tá tão na sua Ele até chegou a lançar um álbum musical em 2006 O Time Flies By Lá por 2007 que ele começou a dublar o personagem Phineas Ele ficou até 2015 E por 2008 ele fez o filme Role Models E também neste ano ele fez o filme A Grande Isca Em 2010 ele forneceu a voz pra dois personagens na animação Batman Um desses personagens aí que ele forneceu a voz é o Robin Ele mesmo, o Robin do Batman e Robin E no mais ele fez aí os filmes que saiu do Phineas e Ferb Um saiu em 2011 e o outro ainda vai sair Falta poucos dias aí Dia 28 de agosto sai o segundo filme Vincent Martella atuou como o Greg de 2005 a 2009 E como a voz do Phineas de 2007 a 2015 E ele também já apareceu em outras séries aí, tá ligado? Tipo O Mentalista E o The Honey Hour, mais ou menos isso Ele também fez um filme de terror lá chamado Cleaner E outro filme de drama aí chamado MacFarlane Vincent Martella já forneceu vozes pra vários videogames, tá ligado? Tipo os do Phineas e Ferbem mesmo Ele forneceu pra alguns Final Fantasy Pra alguns jogos da Disney E até do Batman e Robin Ele também já apareceu na série The Walking Dead O nome do personagem dele é Patrick Então talvez você já tenha visto ele na série ou não Eu nunca quis ver essa série nem comecei a ver nem terminei Não sou muito mais dessas fitas de zumbi aí Mas eu vi lá que ele aparece nessa série também Vocês deixem aí nos comentários se ele aparece muito ou pouco Atualmente aí o Greg divide seu tempo entre morar em Los Angeles e Flórida E ele segue trabalhando muito aí nesses projetos de sempre Phineas e Ferbem, alguns filmes Ele deve ganhar muito dinheiro até hoje com a série Todo Mundo Odeia o Cris E é isso Pra quem quiser seguir no Insta dele, tá aparecendo aqui embaixo Segue lá e eras isso No mais rapaziada, essas são as informações aí sobre a carreira do Vincent Martella O Greg do Todo Mundo Odeia o Cris Já é? Segue no Insta, no Insta do canal Na descrição tem meu novo canal E não se esquece de ativar o sininho pra receber todos os vídeos, fechou? Senão o vídeo vai chegar pra ti daqui a uma semana Aqui no primeiro link tem minha vaquinha rapaziada Quem puder fortalecer chega lá com qualquer quantia Vai ajudar muito Nós vai poder buscar um PCzão foda pro canal Fazer uns vídeos muito melhor E era isso, fechou? Tamo juntão, falou Tchau